Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto bem legal, uma resenha bem legal desse produtinho aqui da Uni Makeup, que é a Vitamina C da Uni Makeup. Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo de hoje falando sobre skincare, produtos de skincare para pele oleosa. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, a minha resenha, a minha experiência com essa Vitamina C da Uni Makeup, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. Tem um botãozinho vermelho aí embaixo escrito inscrever-se, clica nesse botão e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo pra mim também, que aí você vê que você gosta de vídeos de produtos para pele, produtos de skincare. Então, vamos lá, gente, começar a falar sobre essa Vitamina C da Uni Makeup, que foi uma surpresa pra mim. Eu não sabia que a Uni Makeup estava produzindo produtos, estava fazendo produtos para skincare, mais especificamente para pele oleosa, a Vitamina C. Eu não sabia que eles tinham Vitamina C de skincare, assim, produtos de skincare mesmo, eu fiquei bem surpresa. Eu ia comprar a minha Vitamina C da Garnier, que eu já compartilhei com vocês a resenha dela aqui. E eu estava procurando, e aí eu encontrei essa belezura aqui no Armarinhas Fernando, que é a Vitamina C da Uni Makeup. Gente, eu fiquei surpreendida com o preço dessa Vitamina C. R$8,99 apenas. Muito barato. E eu já falo aqui no início do vídeo que foi um custo-benefício muito bom mesmo, porque é um produto baratinho, super baratinho, para uma Vitamina C. E tem um resultado legal também na minha pele. Então eu quero compartilhar com vocês aqui a minha resenha sincera pra vocês, tá? É sincera mesmo. O que eu achei bem interessante nessa Vitamina C da Uni Makeup é a embalagem, gente. É muito fofinha, muito bonitinha. Ela vem apenas 20ml, mas é bem bonitinha. Eu achei bem legal. E ela é assim, ó, de rosquear. E vem com, tipo, conta-gotas, sabe? Que você ainda... Eu acho que não desperdiça o produto. Eu amei essa forma como eles fizeram essa embalagem, como eles desenvolveram essa embalagem. E essa Vitamina C, ela é na forma de Serum. É Serum de Vitamina C. Ele não é um creme, ele é um Serum. A da Garnier, a da Núpio, são cremes. Eu já mostrei pra vocês a resenha delas aqui. Só que essa daqui é em forma de Serum. O Serum é uma forma bem legal de você concentrar os ativos para a pele oleosa. Especificamente porque a nossa pele oleosa, ela perde, né, esses produtos assim, em forma de gel, de Serum. E essa aqui é bem gelatinosazinha, bem gostosinha de aplicar. Eu vou mostrar pra vocês depois. Eu aplicando ela no meu rosto e ela deixa uma sensação muito boa, muito sequinha, sabe? Muito boa mesmo. Eu gostei dessa Vitamina C da Uni Makeup. Aí aqui fala Uni Makeup e também Serum de Vitamina C. E fala aqui os ativos, né, que tem nessa Vitamina C. Ela promete que ela ser antioxidante. A Vitamina C age nessa etapa de antioxidante, né? Em vez de sua pele oxidar, em vez de sua pele envelhecer, é a Vitamina C que vai agir ali. É a Vitamina C que vai te ajudar nessa oxidação da pele, sabe? Ao invés de sua pele oxidar, é a Vitamina C. Ela vai te proteger pra sua pele não oxidar. Oxidar é o quê? Envelhecer. A pele vai envelhecer, né? Então ela ajuda bastante nessa questão. E ajuda também na Vitamina C, ajuda também nas manchas. Ela ajuda a clarear as manchas. É muito legal a ação da Vitamina C na nossa pele. E aqui ele fala o que tem, né, os ingredientes que tem nesse Serum, nesse Serum de Vitamina C. Fala que tem extrato de Aloe Vera, que é excelente pra hidratação. Acho que por isso que eu senti a pele tão sequinha e tão hidratada ao mesmo tempo. A ação da Aloe Vera é muito bom. E crisântemum. Crisântemum, acho que é a fonte que eles pegaram. A principal fonte de Vitamina C desse produto, dessa Vitamina C da Aloe Makeup, foi desse crisântemum. É uma flor que é muito boa. É muito boa pra ação antioxidante no nosso corpo. O chá, né, dessa flor, dessa planta, é muito bom pra imunidade. Ela ajuda, previne a oxidação do nosso organismo. Então, eles tiraram a Vitamina C, eles extraíram a Vitamina C desse produto da flor de crisântemum. Que é uma flor que tem uma fonte de Vitamina C muito legal. Aí eu fui olhar aqui atrás também os ingredientes. Eles usaram, na verdade, duas fontes de Vitamina C. Que foi, que é a... Eles extraíram a Vitamina C da crisântemum e do ascórbico, que é a própria Vitamina C. Então, tem duas fontes de Vitamina C aqui nesse produto. Eu gostei demais, tô usando já faz umas três semanas esse produto. Eu uso pela manhã, porque eu gosto de usar a Vitamina C pela manhã. Porque aí eu aplico a Vitamina C e depois eu aplico o protetor solar. Então, é o combo perfeito pra uma pele que... Pra uma pele não envelhecer. É Vitamina C e o protetor solar. Então, eu amei esse produto na minha pele, como eu já falei pra vocês várias vezes aqui no vídeo, né. O resultado foi muito legal, deixa a pele super sequinha, deixa a pele super hidratada e sequinha ao mesmo tempo, sabe. É a sensação que eu sinto quando eu aplico essa Vitamina C da Unimakeup. Eu vou mostrar a seguir pra vocês. Eu usando ela na minha rotina de skincare. Daqui a pouquinho eu volto. Então, vamos lá, gente. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha rotina usando a Vitamina C no meu rosto. Eu vou primeiro retirar a maquiagem com essa água bifásica da Nivea. Vou retirar com algodãozinho. Vou lavar meu rosto com esse sabonete aqui da Nitz. E em seguida eu venho aplicando a Vitamina C e eu vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Então, vamos lá, gente. Completar a rotina de skincare da manhã, né. Da manhã eu uso essa Vitamina C pela manhã. Eu gosto de usar pela manhã. Depois eu lavo meu rosto, aí eu venho e aplico a Vitamina C. E em seguida eu aplico esse protetor solar aqui. Eu tô gostando bastante desse protetor solar. Uma marca não tão conhecida assim, mas uma marca que eu gostei bastante. Ele é protetor solar só pro rosto, que é da Evie Carey. Esse daqui, ó. Então, vamos aplicar a Vitamina C. Vamos aplicar essa belezura. Muito boa. Ele é um gelzinho, sabe? Em forma de cérum mesmo, né? Bem líquidozinho, ó. Bem cérum mesmo. E em color, não tem cor. Nenhum, é transparente mesmo. Ela absorve super rápido no rosto. Eu deixo ela absorver um pouquinho, sabe? Mas ela seca bem rapidinho. Ela tá secando. Aí depois que ela dá uma secadinha, aí eu aplico o protetor solar. Que é como é de manhã, como é dia. Então, vamos usar o protetor solar depois do tratamento com a Vitamina C. Eu aplico o protetor solar, gente, bem pouquinho, ó. Porque ele é bem denso, sabe? Ele é bem. Prontinho, gente. Rotina da manhã de skincare completa com essa Vitamina C e com esse protetor solar. Agora vamos viver este dia maravilhoso. E é isso. Então, gente, essa foi minha resenha sincera compartilhando aqui com vocês. Vocês sabem que eu gosto de testar bastante Vitamina C desde a primeira vez que eu usei Vitamina C no meu rosto. Eu compartilhei aqui com vocês no canal, acho que faz uns dois anos. Que foi a Vitamina C da Núpio, que é uma Vitamina C muito boa. Eu sempre gosto de estar testando Vitamina C. Já testei algumas e já compartilhei com vocês aqui no canal. E resolvi comprar essa daqui da Unime Cup pra testar. E eu fiquei muito surpresa com essa Vitamina C porque ela é muito boa. Dá um resultado muito legal na pele. E tem um preço muito, muito bom. R$8,99, gente, uma Vitamina C é um super achado. Espero que eles não aumentem. Que eles não sumam o preço. Então, se você estava procurando por uma Vitamina C baratinha e legal e muito boa pra pele. Essa Vitamina C é excelente. Eu super indico pra vocês. É uma resenha sincera. Minha opinião sincera aqui desse produto. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.